Se você é um cinéfilo como eu, tenho quase certeza que no mínimo já ouviu falar de Akira Kurosawa. Se nunca ouviu falar dele, saiba que é o cara que é considerado por muitos como um dos maiores cineastas que já existiram. Partindo da cultura local japonesa, com histórias de samurais e vários outros temas, ele produziu filmes que influenciaram cineastas pelo mundo todo. E eu nem vou mencionar todas as honrarias que ele recebeu ao longo de sua carreira. Esse cidadão escreveu algo interessante em sua biografia. Ele disse, para mim o cinema combina com tudo. Nos filmes, pintura, literatura, teatro e música se juntam. Porém, um filme ainda é um filme. Kurosawa não viveu o suficiente para conhecer o desenvolvimento da indústria de games. Mas esse pensamento dele sobre cinema, pode nos fazer pensar sobre videogame. Muita gente discute como os grandes jogos estão cada vez mais parecendo com filmes. E como os filmes, frequentemente, incorporam elementos de entretenimento. E até adaptações do universo dos jogos. O fato é que a indústria de games cresceu. E o que ela produz, há muito tempo não é mais visto como um brinquedo. E sim como uma mídia. E muitas vezes visto como arte. E é justamente essa última palavra, arte, que gera uma discussão sem fim. Será que videogames podem ser considerados arte? Enquanto continuam a ser entretenimento eletrônico. O que Kurosawa disse sobre cinema misturar diversas outras formas de arte em algo próprio. Não valeria também para os games. Difícil de responder, né? Mas há quem acredite que games tem qualidades artísticas sem deixar de entreter e divertir os jogadores. Entre essas pessoas, sem dúvidas, está a equipe da Sucker Punch. Uma desenvolvedora de jogos que decidiu se propor a um desafio. Criar um jogo de samurai ambientado no Japão de séculos atrás. E para isso foi buscar inspiração justamente no cinema de Akira Kurosawa. No vídeo de hoje descobriremos juntos toda a história de bastidores de Ghost of Tsushima. A importância da Sucker Punch. Todas as suas influências. Desde Kurosawa até filmes de faroeste. Como usaram tão bem o ambiente real como a ilha de Tsushima. E eventos trágicos baseados em fatos para criar um enredo fictício. E como tudo foi criado com carinho e cuidado. Para te fazer se sentir dentro do universo do jogo. E eu te falo, depois desse vídeo, você vai se apaixonar por Ghost of Tsushima. Pois é uma verdadeira história de superação e acreditar em seu potencial. E sim, eu não estou falando só do jogo. Estou falando dos seus bastidores. Se prepara para se emocionar. E vai ser agora. Então, bora! A Sucker Punch e a ideia de Ghost of Tsushima. Em 1997, seis colegas e ex-funcionários da Microsoft decidiram mudar o rumo de suas carreiras. Investindo numa nova soft house. Esse foi o início modesto da Sucker Punch Production. Operando a partir da cidade de Ballyville. No estado de Washington, nos Estados Unidos. A empresa iniciou seus trabalhos tentando produzir games para o Nintendo 64. E vender suas ideias para diversas produtoras. Na intenção de buscar quem publicasse, sobretudo, um jogo que estavam desenvolvendo. Com um time de apenas 17 pessoas. Por fim, a Ubisoft concordou em publicar o game. Que se chamou Rocket Robots on Reels. E saiu para o Nintendo 64 em 1999. O jogo recebeu algumas críticas positivas. Mas não foi um sucesso comercial. Os lucros da empresa só começariam a crescer. Quando conseguiram uma parceria com a Sony. E produziram Sly Cooper and the Teevils Raccoons. Para a Playstation 2. O jogo e seu protagonista, o furtivo guaxinim. Obtiveram sucesso comercial. E acabaram se tornando uma franquia nos consoles da Sony. O sucesso elevou a reputação do estúdio. Diante da gigante Sony. Mas eles precisavam de algo novo. Para se manterem relevantes. Assim se lançaram a produção de Infamous. Projeto que levou 3 anos para ser concluído. Por uma equipe de 60 pessoas. Infamous também obteria sucesso. E se tornaria uma franquia. Aumentando ainda mais a reputação da Sucker Punch. A ponto de em 2011. A Sony adquirir completamente a empresa. Agora operando como um dos estúdios da Sony. A Sucker Punch. Tinha novamente o desafio de inovar. Em 2014. Depois de anos produzindo jogos da série Infamous. Mais uma vez. Era hora de seguir outro rumo. E se mostrar capaz. De produzir com qualidade. Um jogo bem diferente. A direção do novo projeto. Ficaria a cargo do designer. Nate Fox. E ele ainda não tinha certeza. De quase nada do que faria nesse novo jogo. Apenas uma ideia estava presente em sua mente. Isso desde o princípio. Seria um jogo de mundo aberto. Seja lá sobre o que fosse. O novo game de Fox. Que iria dar autoridade. E poder ao jogador. Sobre o que e como conduzir. Do seu desenrolar. Na percepção dele. Dar poder de decisão ao jogador. Era uma característica inerente. Aos jogos modernos. Uma questão bastante básica. Surgia a partir daí. Beleza. Será um jogo de mundo aberto. Mas que mundo será esse? Nate Fox. E sua equipe. Pensaram em muitos cenários diferentes. As ideias iam desde piratas. Passavam pela França. Dos três mosqueteiros. E chegavam até em cenários. Baseados em Robert Roy McGregor. Figura histórica. Que se tornou herói. No folclore escocês. Mas a ponta do fio. Que Nate Fox. Acabaria seguindo. Veio dos primeiros jogos. De sucesso da empresa. A série Sky Cooper. Lá no Playstation. Fox. Escreveria os diálogos. Desses jogos. Cujos personagens. Eram animais antropomórficos. Para buscar inspiração. Ele recorria a obras. Cujos personagens. Também eram animais. Com forma e expressão humana. Entre essas obras. Ele leu o quadrinho. Usagi Yojimbo. De Stan Sakai. Uma obra que tinha. Como personagem principal. Um coelho samurai. O Honin Miyamoto Usagi. Que vagava errante. Por vilas. Resolvendo problemas. Com a lâmina da sua katana. A figura errante. E calada. De um samurai. E a sua precisão de combate. Voltou a mente do diretor. Ele imaginou. Como seria o mundo aberto. A ser explorado. Por esse personagem. E então lembrou. Como Red Dead Redemption. Conseguiu colocar o jogador. Na pele de um fora da lei. Explorando um cenário aberto. Era isso que ele queria fazer. Mas com um samurai. E se a ideia. Era um samurai. Vivendo histórias. Que tinha algo da mecânica. Vista em obras do velho oeste. Ele tinha um lugar óbvio. E certeiro. Para buscar inspiração. O cinema. De Akira Kurosawa. O mestre cineasta. Que mencionei. No começo do vídeo. A obra de Kurosawa. Trazia muito da atenção. De filmes do velho oeste. Identificada na cultura japonesa. Samurais. Entravam como estranhos. Em pequenas cidades. E resolviam seus conflitos. Com a precisão. E velocidade. Das suas katanas. Assim como nos filmes. De velho oeste. Os foras da lei. Faziam isso. Com suas pistolas. Nos vilarejos. Eram filmes. Em que uma boa. E lenta fotografia. Do cenário. E da natureza. Se harmonizava. Com ação sangrenta. E os conflitos morais. Dos personagens. Tornando tudo. Só uma bela obra de arte. Era exatamente isso. Que Fox. Quis realizar. Com seu novo jogo. Escolhido o espaço. Faltava escolher o tempo. E Fox. Decidiu se focar. Num período específico. O Japão feudal. Porém. Seria difícil. Tornar o Japão feudal. Inteiro. Explorável. Ele precisava resumir. A terra do sol nascente. Do século 13. Num cenário. Menos amplo. A resposta. Começou a surgir. Quando ele leu. Sobre a invasão mongol. Que aconteceu. Naquele período. Aqui no Japão. O líder mongol. Kublai Khan. Neto do lendário. Gensis Khan. Decidiu expandir. Seus domínios. Invadindo. O Japão. E essa invasão. das tropas. Na terra do sol nascente. Começou. Num local. Específico. A ilha de Tsushima. Os cerca de 700 metros quadrados. Da ilha real. Limitavam o terreno. Para a criação. Do mundo aberto. Fictício. Em que o samurai. Exploraria. Agora que Nate Fox. Tinha uma inspiração. Um cenário. E uma época. Era a hora. De partir. Para a pesquisa. E criação. Da. Ilha de Tsushima. Com o cenário. Do jogo. A primeira ideia. Que surge. Na pesquisa. Sobre um cenário. Baseado. Num território real. É visitar esse lugar. Assim. Nate Fox. Partiu num voo. De mais de 10 horas. Sobre o pacífico. Rumo a ilha de Tsushima. Mas não foi sozinho. Ele reuniu. Uma parte importante. Da equipe. Incluindo. Johan Wang. Que liderava o time. De criação artística. Do cenário do game. Nessa viagem. O time gravou. Horas de imagens. E também. De sons da ilha. Registros que iam. De fotografias de flores. A vídeos parados. Do vento. Passando na natureza. E horas de áudio. De cantos de pássaros locais. Sem dúvidas. Foi uma viagem frutífera. Para a criação do cenário do jogo. Mas a equipe ainda não estava satisfeita. E meses depois. Voltaram a ilha novamente. A ideia era observar o cenário. Em outras estações do ano. E coletar todas aquelas informações. Novamente. Para incorporar suas mudanças. No jogo também. Mas havia também. Outro motivo. Essa segunda viagem. Aconteceu em novembro. Mês em que a população da ilha. Se reúne nas areias da praia. De Komoda. E celebra a memória. Dos que pereceram lutando. Contra os mongóis. Da invasão do século 13. A equipe não só pesquisou. O cenário da ilha. Em outra estação. Como compareceu a um festival. Em memória de pessoas e acontecimentos. Do período que retratariam no jogo. Essa não seria a última viagem da equipe a Tsushima. Em outras. Eles continuariam seu trabalho. E conversariam com os habitantes da ilha. Buscando intuição e informação. Para recriar seu ambiente no jogo. Porém tiveram a humildade. De perceber o óbvio. Eles eram um bando de americanos. Entrando em contato. Com uma cultura que não conheciam. A Sucker Punch. Era um estúdio ocidental. Tentando retratar a cultura japonesa. Num game. E eles não queriam que esse retrato. Se parecesse com a percepção superficial estereotipada. E imprecisa de um turista. Que apenas visitou o Japão. Para evitar isso. Eles se valeram do fato. De que a Sucker Punch. Era um estúdio da Sony. Uma empresa japonesa. É verdade que até então. Eles lidavam sobretudo. Com a Sony da América. Mas mesmo sendo parte da empresa. Não seria difícil contactar a Sony do Japão. Para obter ajuda. E conseguiram. Com a ajuda das diversas equipes. Da empresa japonesa. Eles contrataram o auxílio. De vários especialistas japoneses. Em geografia. História. Religião. Cultura. Vestuário. Artesanato. Artes marciais. Arquitetura. E diversas outras áreas. Na intenção de criar um ambiente. Em que o jogador se sentiria. Na ilha de Tsushima. Durante a invasão mongol. No século XIII. Contudo. Um jogo não deixa de ser uma obra de ficção. Há quem diga que a arte imita a vida. Mas não é só isso. A arte reorganiza os elementos da vida. Suprime alguns. E inclui outros. Que já estavam lá. E antes que você pense. Nossa. O Isui está viajando. Eu explico. A equipe de Nate Fox. Tinha plena consciência. De que não era desejável. Nem possível. Recriar a ilha de Tsushima. Idêntica. Pedra sobre pedra. Num jogo de videogame. Apesar de fartamente baseado. Numa época. E num lugar real. A Tsushima do jogo. Ainda era uma representação fictícia. Assim. Sobre a estrutura geral da Tsushima real. E com todos os dados. Que coletaram na pesquisa. Eles criaram uma Tsushima fictícia. Que representaria mais do Japão. Daquela época. Do que uma ilha real. De 700 metros quadrados. Poderia comportar. Haveria vários climas. No cenário do jogo. Que iam de praias tropicais. A montanhas cobertas de neve. Esses climas tão diversos. Não coexistiam na ilha real. Mas são ambos encontrados. No Japão em si. E era isso que eles queriam. Retratar sem recorrer. A um jogo de mundo aberto. Com um país inteiro. Como cenário. E ao mesmo tempo. Sem perder a identidade. Da Tsushima real. Assim. Pasmem. Mais de 40 biomas. Foram incluídos. Na ilha fictícia do jogo. Estruturada. Sob todo o ambiente. Da Tsushima real. Que haviam pesquisado. É um trabalho. E tanto. De design. E arte. Criar um cenário. Atraente. Dessa magnitude. E complexidade. Mas se Kurosawa. Dizia. Que apesar de misturar. Muita coisa. Um filme. Ainda era um filme. O mesmo. Pode ser dito. Dos games. Um jogo. Ainda um jogo. O cenário. Pode ser imenso. E detalhado. Mas ainda tem que funcionar. Para ser jogado. E fluir bem. Como uma experiência de jogo. Resumindo. Não pode ser só cenário. Tem que ter jogabilidade. E diante desse trabalho todo. Da equipe. Para criar um cenário do jogo. Surge uma pergunta. O que vem primeiro? Gameplay. Ou arte de cenário. E a jogabilidade? É feita para caber no cenário. Ou o contrário? De certo modo. É como perguntar a um compositor. O que vem primeiro? A música. Ou a melodia? Patrick Dons. Um dos roteiristas do jogo. Deu essa resposta. Numa entrevista. Em alguns momentos. A jogabilidade vem primeiro. Em outros. O cenário. E as vezes. Os dois vêm junto. E foi exatamente isso. Que aconteceu. No desenvolvimento. De Ghost of Tsushima. A equipe. Trabalhava com a premissa. De que. Se era visível. É alcançável. Ou seja. Na medida do possível. O jogador. Deveria poder chegar. E interagir. Com cada ponto do cenário. Que pudesse ver. Baseado nisso. Gameplay. E cenário. Influiam um no outro. No processo criativo. Por exemplo. Ao colocar uma montanha. No cenário. Joanne Wang. Líder da equipe de arte. Poderia pensar. Que aquela parte específica. Pedia para ser preenchida. Com algo significativo. Do jogo. Assim. Ela contaria. Com os times de roteiro. E combate. E uma missão. Sidequest. Ou parte da narrativa. Surgiria. Para aquele ponto. Aplicando mecânicas específicas. De gameplay. Já em outras situações. Uma missão. Ou mecânica. Seria pensada. Pelos roteiristas. E programadores. E a equipe de arte. Seria chamada. Para criar algo no cenário. Que coubesse naquela situação. Um outro exemplo. Dessa interação. Entre gameplay. E cenário. No desenvolvimento do jogo. Vem da sempre presente. Influência de Kurosawa. A autenticidade. Que a equipe queria. Não era tanto em relação. A um cenário. Literalmente igual. A ilha real. Como mencionei. Mas sobre estar. Num filme de samurais. Como os de Kurosawa. Assim. Ao criar os cenários. Os artistas pensavam. Primeiro. Nas cores predominantes. Depois. Iam preenchendo o lugar. Com vários elementos sonoros. E visuais. Que desenvolveram. A partir das pesquisas. Na ilha. E por fim. Eles tentaram. Enquadrar esse cenário. Numa perspectiva. Inspirada na fotografia. Daqueles filmes de Kurosawa. Em que a quietude. E beleza natural. Contrastavam. Com a violência. Um dos elementos. Que Kurosawa usava. Para causar essa sensação. Nos seus filmes. Era o vento. Movendo as plantas. Ao tentar reproduzir isso. No jogo. A equipe notou. Que o resultado era bom. E poderia ser aproveitado. Também na jogabilidade. Assim. Criaram. Uma interface minimalista. Na qual o vento. Poderia funcionar. Como um guia. Para direcionar o percurso. Do jogador. Naquele mundo aberto. Caso. Ele quisesse. Mantendo a primeira decisão. De Nate Fox. Dar poder decisório. Ao player. As interações. Com animais. Como as raposas. Também serviam. Para guiar o personagem. Todas essas soluções. Eram modos. De interagir. Jogabilidade. E cenário. Mas também. Demonstravam. Uma certa. Economia. Uma influência. Que a equipe. Tinha absorvido. Da cultura japonesa. Com a sua. Precisão. E economia. De formas. Esse minimalismo. E apego. Por espaços. Da arte. E cultura japonesa. Apareciam. Não só nos cenários. Do jogo em si. Mas na simplicidade. Do design. De sua interface. E mesmo. Nas suas mecânicas. Nesse aspecto. A influência japonesa. Ajudou a equipe. A equilibrar. Um aspecto difícil. Incluir recursos. Tanto visuais. Como de jogabilidade. E conteúdo. Enriquecem um jogo. Mas em excesso. Tornam ele. Complicado demais. A ponto de. Influir. Na diversão. E fazer com que o jogador. Pareça estar trabalhando. Ao invés de jogar. E se divertir. No desenvolvimento. De Ghost of Tsushima. A equipe absorveu. E usou a influência. Da cultura japonesa. Para manter a simplicidade. Ao mesmo tempo. Em que. Enriquecia o game. Com todos os detalhes. Artísticos. E de gameplay. Que conseguiram. Com sua pesquisa. E seu trabalho. Com todo esse esforço. A equipe conseguiu. Um cenário grande. Rico visual. E sonoramente. Além de altamente explorável. Com liberdade. Mas sem complexidade excessiva. E esse cenário bucólico. Mesclava-se com a violência da história. Misturando a beleza da ilha. Com a violência da invasão. E os cadáveres. E destruição. Que deixava para trás. Conseguiram o objetivo. De criar um cenário. Tão imersivo. Que o jogador. Se sentiria na pele do personagem. Desejando olhar ao redor. Depois de subir uma montanha. E podendo fazer isso. E ser recompensado. Com uma vista ampla. E exuberante. Além de sentir algo. Da motivação do personagem principal. De proteger. E salvar aquele lugar. E sentir as emoções. Desse personagem. E sua história. Se mesclar com os cenários. E seus climas. A medida em que a ilha. Ia se revelando. Ao longo do enredo. Parece que eu estou falando. De cinema. Não é mesmo? Mas eu estou falando. De um jogo. Realmente inspirado. Em filmes de Kurosawa. E ao falar sobre o enredo. Estamos em outro território. Além da arte do cenário. Afinal. Havia uma equipe de roteiro. Que trabalhava junto com os programadores. No. Desenvolvimento da narrativa. De Ghost of Tsushima. Se com o cenário. A equipe fez uma longa pesquisa. Na ilha real de Tsushima. Para criar uma versão fictícia. O mesmo se repetiria. No enredo do game. A pesquisa sobre a invasão mongol. Foi extensa. E envolveu a consultoria. De diversos especialistas. Porém. O que se estava fazendo. Era um jogo de videogame. E não um documentário. Todo o aspecto histórico. Serviria de plano de fundo. Para que o jogo contasse. A sua própria história. Ou melhor. Suas próprias histórias. Na verdade. Na própria pesquisa. Os desenvolvedores. Se depararam com informações. E documentos conflitantes. A história. Não é uma ciência exata. E envolve muito. De interpretação pessoal. Com fontes diversas. Essa ambiguidade. Foi aproveitada. No enredo ficcional. Do game. Na medida. Em que ele se focava. Não só na história. Do personagem principal. Mas na de vários outros personagens. E seus pontos de vista. A princípio. Temos Jin Sakai. E seu tio e mestre. O Lord Shimura. Um respeitado líder de clã. Junto com outros samurais. Lutando. Contra a primeira onda. De invasão mongol. Em Tsushima. Porém. Como ocorrera no evento real. A superioridade numérica. E tecnológica. Dos mongóis. Acabaria rapidamente. Com a batalha. Além da sua violência crua. Que não respeitava os códigos de combate. Que aqueles samurais empregavam. Com Shimura capturado. Jin Sakai. Quase perde sua vida. Porém. É salvo. E em seguida. Assumimos o seu controle. Esse nosso personagem principal. Se verá em conflitos internos. Sobre manter o código de honra samurai. Ou abrir mão dele. Para salvar a sua terra da invasão. Porém. A história não gira apenas em torno dele. O enredo de Ghost of Tsushima. Foi pensado como uma antologia de histórias. Os NPCs. As missões. E sobretudo. As side quests. Enriquecem o enredo. Com as vidas de vários outros personagens. Que também estão lutando. E tem seus próprios conflitos pessoais. Juntos. Esses diversos fios narrativos. Dão uma visão mais ampla dos eventos do jogo. Um trabalho e tanto para a equipe de roteiro. Um exemplo disso. É a personagem Yuriko. Essa senhora. Havia cuidado de Jin Sakai quando criança. E apesar de não a controlarmos. Podemos ver pelos seus olhos. Um Jin mais fragilizado. Um tanto diferente do samurai. Que estamos acostumados a ver e controlar. E a sua história termina num desfecho. Em que a escolha do jogador é significativa. Mantendo também no enredo. A premissa de dar poder ao jogador. Assim tendo a relação de Jin Sakai. Com seu tio como vetor. O enredo progride. Se enriquecendo com outras histórias. E com o próprio cenário. Para nos fazer participar. De uma narrativa tensa e sublime. Como um filme de Kurosawa. Sim. Até aqui. A inspiração dele no jogo. Mas ainda estamos falando. De um jogo de aventura e ação com samurais. Uma hora o personagem tem que sacar a katana. E fatiar alguém. Se os conflitos morais de Jin. São um dos vetores da narrativa. Sem dúvida. Os conflitos físicos. Também fazem progredir o enredo. Assim. Além dos times de cenário e roteiro. O outro também trabalharia bastante. Estou falando do time que estava. Desenvolvendo os combates. Em Ghost of Tsushima. A mecânica de combate. Que escolheram desenvolver. Parecia uma versão refinada. Do que vemos em jogos. Como os da franquia Assassin's Creed. Mas não era só isso. Os desenvolvedores. Mais uma vez. Se inspiraram. Adivinha o que? Nos combates vistos. Nos filmes de Kurosawa. Sobretudo. Uma cena em particular. O duelo final do filme Sanjuro. De 1962. Essa cena. Dois personagens se encaram. Com as mãos apostas. Para sacarem suas armas. E atacarem de modo rápido e preciso. Mas não estamos falando de cowboys no velho oeste. E sim desse mesmo tipo de tensão. Mostrando duelos de samurais. Kurosawa criou todo um clima de tensão. Quase palpável. Enquanto os personagens se encaravam. Num silêncio. Quebrado apenas. Pelo canto dos pássaros. A cena parecia durar indefinitivamente. Até o momento. Em que ambos atacam. E com um gesto preciso. Um dos samurais. Acerta o outro. Fazendo o sangue jorrar. E em segundos. O duelo está decidido. E uma vida foi ceifada. Era isso que a equipe queria reproduzir no jogo. Tensão. E economia de movimentos. Gestos essenciais. E precisos nos combates. Além daquela pegada do samurai. Que chega sozinho. Analisa um grupo de inimigos. E calcula todos os seus gestos. De modo a derrubar todos eles. Mas um erro de tempo. Pode ser fatal. Mais uma vez. Algo que vemos. Tanto nos filmes de Velho Oeste. Como nos filmes de samurais. E Ronins. Esses combates. Também teriam que contar. Com um bom elemento sonoro. Para seu efeito. Assim como o cenário. E a própria narrativa. Uma trilha sonora de peso. Foi encomendada. E ficou a cargo dos compositores. Ian Shikeri. E Shigeru Umebayashi. E além do trabalho de sons de fundo. Baseado nas gravações feitas. Nas viagens a Tsushima. A equipe montou um consistente time de dubladores. Para as duas línguas selecionáveis no game. Inglês e japonês. O impacto do seu trabalho era tanto. Que a princípio os diálogos. Eram testados com softwares. Gerados de voz através de texto. Assim quando tocarem esse áudio prévio. Pelo trabalho final dos dubladores. Perceberiam como as suas vozes. Afetavam enormemente. A carga emocional. E a compreensão da cena. Inclusive nos diálogos. Que antecediam os combates. A única falha notável. Era a sincronização labial. Que ocorria apenas em inglês. Pelo simples motivo. Que o jogo era feito. Por uma equipe que falava essa língua. Com tudo isso pronto. E muitos testes realizados com jogadores. Tanto de dentro. Como de fora da equipe. E o feedback que deram. E proporcionou a correção de erros. Ghost of Tsushima. Foi lançado em 17 de julho de 2020. Com cerca de 6 anos. Após o início do seu desenvolvimento. Toda a equipe estava ansiosa. Para ver o que seria da. Recepção e legado. De Ghost of Tsushima. O jogo recebeu críticas positivas. Mas foram sobretudo. As suas vendas que impressionaram. Foi o jogo em mídia física. Que mais vendeu. Na semana de seu lançamento. Em vários países. Incluindo aqui no Japão. O sucesso de público. E de crítica. Era extremamente gratificante. Para a equipe. Afinal. Eles eram ocidentais. Tentando retratar a cultura desse país. E a aprovação do público. E da crítica japonesa. Para ele. Significava a validação. De todo o seu trabalho. E a famosa revista Famitsu. Deu ao game. Uma nota perfeita. Era a terceira vez na história. Que um jogo ocidental. Conseguia esse feito. Obviamente. O jogo atraiu também. Muitos fãs da obra de Kurosawa. Que talvez seja o vídeo. Que eu mais citei o nome dele. Aqui na história do canal. Na verdade. Com tanta influência. Desse diretor no jogo. A equipe resolveu fazer. Ainda mais uma homenagem. Incluindo um modo. Que funcionava como um filtro. Que deixava o jogo. Com uma escala de cores. E efeitos de imagem e som. Similares aos filmes do diretor. Era algo que. Segundo a própria equipe. Limitava a experiência. Na medida em que as cores. Eram tão importantes. Na arte do jogo. Mas servia como homenagem. A esse diretor. Tão importante. Para o desenvolvimento do game. Tanto que a equipe. Decidiu procurar os herdeiros. Detentores dos direitos. Sobre a obra de Kurosawa. Para mostrar o projeto. E respeito que tinham. Com a influência do cineasta. E conseguiram a aprovação. Com a benção dos herdeiros. Eles chamaram. Esse filtro de imagem e som. De Kurosawa Mode. Mas não foram somente. Os herdeiros de Kurosawa. Que o jogo impressionou. Na ilha real de Tsushima. A prefeitura da cidade. Agraciou Nate Fox. Diretor geral do jogo. E o diretor criativo. Jason Connell. Tornando-os oficialmente. Embaixadores do turismo da ilha. Pelo trabalho que fizeram. Retratando e popularizando. A ilha no jogo. Local que ficou famoso. Graças a um jogo. Um tal. De Ghost of Tsushima. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Ghost of Tsushima. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Diz aí nos comentários. O que você achou da história. De bastidores do jogo. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Tsushima. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí E aí E aí Vamos lá.